As manchas olheiras no falso do olhar Isso, no falso do olhar Seu ponto mais fraco As manchas olheiras no falso do olhar As manchas olheiras no falso do olhar Do olhar Vamos lá Deu um branco Deu um tranquilo Deixa eu respirar Aqui precisa de sauna não, velho Quer sair um pouquinho? Perdi 300 quilos Nós estamos aqui mais uma vez no Sabino Record Com o meu amigo Ezequiel e o Carlos Sena Gravando a música Benedita dos Homens Maravilha Essa música tem uma história muito interessante Porque eu, Pequeno e Agenor Fomos participar de um festival de música em Além Paraíba E lá a música era do Ronaldo de Mello E o Ronaldo de Mello foi com a gente para interpretar a música E eu tive o prazer nesse dia de tocar com Manteiga Já viu falar de Manteiga? Manteiga foi um excelente contrabaixista do Vanguarda Do tempo do Vanguarda Bom, enfim Aí na volta acabou, nos apresentamos lá E o resultado daquela iluminatória Só ia sair no dia seguinte às duas horas da tarde E o Ronaldo era um camarada da noite E queria ficar lá Mas eu e Agenor tínhamos que vir embora Porque o Agenor trabalhava, se não me engano, na prefeitura Eu trabalhava na Matarazza E a gente tinha que vir embora E o Pequeno não O Pequeno era sindicalista e tal Não tinha o problema E a gente não queria ficar lá Aí nós viemos embora E o Ronaldo veio de cara fechada Eu tinha o ovejo Que eu vim na frente do fusquinho do Pequeno Com aquele queijo grandão Segundo o ovejo E atrás o Agenor, a sanfona A cor de onha e o Ronaldo de Mello Aproximou de Leopoldina O Ronaldo com aquela cara emburrada Me deixa na zona Me deixa na zona E a zona de Leopoldina Era uma rua Era uma rua inteira Então nós entramos ali Paramos na zona E o Ronaldo desceu E ficou ali E nós viemos para o Cataguá No dia seguinte O Ronaldo chegou ali em casa Que morava na rodoviária Na pracinha do Dr. Lídio Maria, ó Eu fiz a nossa geni Nossa geni? Como assim é? Eu fiz a letra da nossa geni Lá na zona Fiquei conhecendo uma mulher lá Que chamava Benedita E não sei o que E tal, tal, tal Olha aqui Aí eu peguei a letra Que não era tudo isso Que nós gravamos aqui Aí nós ali melhoramos Fizemos uma coisinha E eu fiz a melodia Fiz um modelozinho Muito bom, meu irmão E gravamos E confesso a vocês Que foi uma gravação divertidíssima Foi, não foi, Xavier? Muito Muito Um delírio que agrupa Um delírio que agrupa 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 Junta A dupla Agrupa Agrupa Não, agrupa A dupla Não Agrupa Juntou Agrupa Agrupou Agrupar É isso Ouviu as confissões Agrupou tudo O cara que ele falou Agrupo Coronel Vieira Agrupa 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 É que agrupa É que agrupa É que agrupa Vamos lá Um delírio que agrupa Um delírio que agrupa Também que até igual meu nariz Pô Eu entrei direito Um delírio que agrupa Nós estamos aqui gravando O Carlos O Carlos Senna E tal A comédia e tanta Tá muito engraçada a gravação É isso aí Anos de vida pra você Como é que foi o negócio da palavra Do luto, batica 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 Eu tenho que melhorar o meu espanhol Você falava tão bem espanhol Como é que você É, mas de repente A pronúncia Às vezes O lá muita pretensione O lá Muita pretensione O lá de ilusoros Nas seguintes O lá possessivo Que seria as seguintes palavras da música Não era tão difícil Como o luto Gatica Mas você que eu estava gravando Lá falou uma frase Muito interessante Você falou Eu não sei Se isso é nervosismo meu Ou se é felicidade Responde pra mim É felicidade É felicidade É felicidade É porque Meu irmão São projetos Que vêm na vida da gente São pessoas Que vêm na contramão da vida Como você veio Eu estou há 28 anos Em Cataguases E já participei De alguns projetos musicals Com pessoal de baile E tudo E eu te vi No Jô Soares E não tinha Ainda falei Poxa vida Eu moro em Cataguases Não conheço esse moço Nenhuma cidade tão pequena Com 75 mil habitantes E a contramão da vida Nos leva a isso E por uma satisfação Por uma alegria muito grande Nós nos encontramos No Calçadão Naquele sábado maravilhoso Contamos as nossas histórias Por intermédio aqui Do nosso maestro Arranjador Justamente Que eu falo Vou deixar gravado Esse documentário A hora Que o meu projeto Diferenciado do seu Acontecer O maestro vai junto E você vai junto também Porque você vai dirigir Os meus projetos Você vai fazer Toda a minha direção musical E tem muita coisa Aí pela frente Meu irmão É o que eu gosto mais Na minha vida Hoje atualmente Eu vivo no mercado Da saúde Então Sempre a gente faz Uma oração Quando a gente se encontra Para agradecer O nosso Deus E para que Deus Me desse força Eu fiquei aqui tremendo E posso confessar? Pode Falei com ele Olha o Manuel Vai ficar muito triste comigo Eu não vou fazer isso Eu ia te dizer não E ele falou comigo Nem faça isso Faça isso Não se atreva Ele é parceiro Você falando com ele Ele está falando Volta lá para dentro Oi Estou acabando de gravar Eu consegui Os meus professores Aqui puxaram minha orelha Mas você me disse Uma palavra também Filha Você é capaz Você gosta E é capaz Obrigado Um beijo Tchau Eu vou desligar Porque estou fazendo Uma entrevista aqui Tá? Amém Um beijo Tchau Tchau O Carlos O Carlos acabou de receber Uma ligação Sim 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 E até a filha dele sabia Que ele ia aqui Falar que não ia gravar Eu fico muito feliz Com essa oportunidade E cada vez mais Quando a gente acha Que a nossa lamparina Vai baixando Né Ozequiel Vem aquele azeite Levanta Você Deu mais uma levantada Não é? Porque tem muita coisa Inclusive Inclusive eu Eu já tinha preparado Até alguma coisa Para você Quando terminar A entrevista Eu vou te mostrar ali E tem outras coisas Para a gente fazer Mais para frente Com certeza Tá bom meu irmão Então Muito obrigado Vamos nessa aí Eu te agradeço Muito prazer Amém Recebo todo dia Seu bom dia Seu cafezinho Obrigado Muito obrigado Me desculpe Que é de madrugada Porque eu dou um bom dia Para ele Sinto medo Não Mas assim que eu acordo Eu respondo Obrigado É isso aí Um abraço Um abraço Valeu Obrigado Maldita Sertaneja Sem campo Que o meu sobrenome É madame vulgar Maldita Jararaca Jararaca Dos pecos Tu és o atropelo Desse meu caminhar Sua história eu conheço Até pelo avesso Da esquina me lembro Do seu endereço Com a bolsa da vida A bailar Sua história eu conheço Até pelo avesso Na esquina me lembro Do seu endereço Com a bolsa da vida A bailar A bailar Bendita Benedita Dos homens Dona do Abandono Caivotas Do mar Bendita Minha Másia Façante Com perfumes Perfumes Errantes Espalhados Espalhados No ar Eu Conheço Seus traços Seus trapos Barrafos As longas piteiras Seu ponto mais fraco Em torno do olhar Perfídeo 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 Minha flor de cartênia Um delírio Eu queria fazer o de melhor Para você Porque você é um cara Até comentei isso Em casa hoje A tua simplicidade O sobrenome Da sua família É um nome respeitado São famílias Hoje vocês falam No pessoal da antiga Todo mundo conhece A família E todo mundo te conhece Pela sua humildade Pela sua simplicidade E porque você passa Para as pessoas Você não é egoísta Você não quer só para você Você quer todo mundo Para dividir A sua felicidade Com você É muito interessante A gente fazer um projeto E abrir o NEC Legal Porque o NEC Você vai me ajudar Nesse trabalho meu Você vai pegar o livro Poxa que essa aqui Eu gravei para o Manoel Legal O outro vai pegar E o Zaquiel está Com uns 50% Praticamente do projeto Assim no nome dele Zaquiel Você também é um cara especial Para mim Você é Poxa Depois que eu te conheci Na gravação daquele hino Nossa amizade Só fortaleceu Somente Você já esteve lá em casa Já fizemos outros projetos juntos E eu estou aqui também Para te agradecer Você me apresentou o Carlos Uma pessoa maravilhosa Eu não tinha ninguém Para te apresentar essa música Eu não tinha ninguém Eu acredito que você me apresentou ele Conversa vai, conversa bem Ele falou do Reginaldo Rossi No tempo da Jovem Guarda No Recife, etc, etc Eu falei Poxa, eu tenho uma música assim É uma prega É uma prega É comigo Eu falei Poxa, achei a pessoa Para cantar a Benedita Que não estava nem no Para cantar a Benedita Foi boa É Para cantar a Benedita Eu falei que você já está Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau